Música Agora novamente quero com muito carinho receber eles aqui o Catarse Vamos lá, uma salve de palmas pra eles Que acontece algumas coisas técnicas mesmo assim entre o grupo, né? Mas eles já passaram a música correta agora E agora vai, hein gente, ó Phil the Melody, direção artística e coreografia de John Santana E a coreografia é dança urbana de cidade de Pitangueira Vá lá! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto